Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Galo da Massa, do Galão, né? Falar neste vídeo sobre a vitória contra a equipe do Red Bull Bragantino em Braga-Sapaulista, fora de casa, uma vitória muito importante para o Galo, que consegue avançar na tabela, o Galo ainda é o invicto. Juntamente, vejam vocês com o Fortaleza, que também não perdeu, né? Mas o Galo muito acima, começando a frequentar a partir de cima da tabela, enquanto o Fortaleza ainda se debate ali para ver se se mantém na parte ali, a média da tabela do Brasileirão, né? O Galo vem sofisticando bastante, na minha opinião, os seus aspectos defensivos dentro de campo, né? A defesa caminha para ser uma das melhores do campeonato, ainda falha muito, né? Quando eu falo que caminha para ser das melhores, eu não estou falando necessariamente da primeira linha defensiva, mas eu estou falando do sistema defensivo do Galo, né? Que em alguns momentos passa sinais aí de que vai ter muita evolução, em outros momentos temos ali algumas falhas, né? Mas a defesa não se faz apenas pela primeira linha defensiva. O sistema defensivo, ele é constituído dentro de campo, configurado dentro de campo, pelas ações defensivas que são praticadas por todos os jogadores, né? Então é algo que, evidentemente, tem muito a evoluir ainda, né? Mas a gente percebe que os sinais são muito positivos nesse sentido. Também em relação a gols, a gente percebe que o Galo começa também a buscar ali, né? A ser um dos melhores ataques do campeonato brasileiro neste momento, né? Foi uma partida em que o Galo precisou de ter boas finalizações, porque não teve muitas chegadas, assim, ao gol do Red Bull Bragantino. Claro, no final do jogo teve a condição de fazer gols ali, né? Mas se nós olharmos para as finalizações, o Galo hoje finalizou um pouco menos do que o Red Bull Bragantino. Também teve uma aposta de bola de 44%, foi um jogo bem diferente, né? Em que o Galo deu essa bola para um time que quando quer, né? Sobretudo quando está jogando dentro de casa, busca ter o domínio da aposta de bola. O Melito fez uma leitura importante do que era esse tipo de jogo do Bragantino e postou uma equipe para trabalhar as ações que combatessem essa agressividade do Red Bull Bragantino. Fechamos os espaços defensivos, né? Uma segunda linha com muitos jogadores ali para se aproximar, contribuir com a primeira. E acho que tivemos ali uma situação em que também, neste caso, precisamos ver evolução no Galo. Porque na primeira grande situação do Bragantino, né? O evangelista finaliza e faz o gol de fora da área. Naquela situação, se você reparar bem, você vai perceber que havia até mais jogadores do Galo dentro da área, né? Do que jogadores do Red Bull Bragantino. Então havia um recuo excessivo de jogadores dessa segunda linha, né? Se confundindo com os jogadores da primeira e todos eles ali postados dentro da área, né? Enquanto o espaço para o remate fora da grande área era cedido para a equipe do Red Bull Bragantino. Um erro, evidentemente, um erro bem significativo aí da linha defensiva da equipe do Atlético Mineiro, né? O Galo teve muita dificuldade no primeiro tempo, muita mesmo. Com o Bragantino tendo uma facilidade a partir do meio. Em alguns momentos a falha acontecia ali, né? O Galo chegava, perdia ali a disputa e o Bragantino chegava em condição de finalizar. E finalizou bastante ali no primeiro tempo, né? E, assim, era impressionante como o Galo parecia assistir e tentar entender o que estava acontecendo. Tentar buscar o domínio da partida, mas não tinha essa facilidade toda. Porque o Bragantino estava conseguindo fazer o seu jogo acontecer. Fazer o seu jogo acontecer até chegar ao terço final. Porque ali não estava obtendo tanto sucesso assim. Pelas finalizações, pelas defesas do goleiro. Ou, em alguns casos, né? Também pela capacidade do Galo de bloquear quando a equipe do Braga chegava ali no terço final. Ok? Então, o Galo conseguiu bloquear esse jogo. Foi entendendo como é que estava se postando em campo o Bragantino. E, pouco a pouco, foi executando um certo domínio que a gente começa a perceber a partir dos 35 do segundo tempo, né? Do primeiro tempo, perdão. E não foi à toa que a equipe consegue fazer os dois gols ainda no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, né? E o primeiro gol, inclusive, sai no momento em que o Galo ainda não tinha totalmente se ajustado dentro da partida. Consegue fazer um gol. Ali, eu diria para vocês que também, com ações importantes de tomada da bola na saída do jogo do Bragantino, havia uma pressão ali sendo muito bem feita. Mas não uma pressão com muita chegada, né? Mas uma pressão com ocupação de espaço, né? Que dificultava a saída do jogo da equipe do Red Bull Bragantino. Teve, inclusive, uma situação em que o Braga sai com um lançamento por baixo ali, desde a lateral direita, né? Em que havia dois jogadores do Galo chegando ali no jogador do Bragantino, né? Quase tomando essa bola. Então, uma jogada que foi muito importante para o Bragantino, quase foi uma retomada de bola muito importante também para o Galo. Se acontecesse ali a retomada, era muito provável que a defesa da equipe do Bragantino estivesse muito desmontada, né? Então, houve ali, portanto, uma intenção de tomar essa bola no momento certo, nos locais certos, né? Nem sempre isso aconteceu, mas quando aconteceu, o Galo conseguiu ter muito sucesso ali nas suas tentativas, né? Fez, portanto, a virada ainda na primeira etapa, o que foi muito importante para tranquilizar a equipe. A gente viu ajustes dentro de campo da equipe, que foi se arrumando dentro de campo mesmo no primeiro tempo. E a gente viu ajustes também da equipe no segundo tempo, a partir da conversa de vestiário do Gabi Milito. Então, a equipe do Galo conseguiu, portanto, ter êxito nessa partida, porque teve um técnico que soube entender o jogo e sinalizar muito bem o que deveria ser feito, tá? Então, a partir daí, a gente pode perfeitamente falar que foi uma vitória também do Galo, do Milito. Porque o Milito agiu de maneira bastante preponderante para que a equipe conseguisse obter sucesso na partida. Falando sobre a escalação, uma escalação com jogadores, é um time bem alternativo, a habitude dos desfalques que o Galo teve para o jogo, muitos desfalques, né? E ele conseguiu ali montar uma equipe interessante, levou os melhores, na minha opinião, para o jogo e conseguiu também fazer boas alterações ali quando precisou fazer. A gente percebeu que, a partir do segundo tempo, a equipe muito bem postada dentro de campo, num certo momento teve também uma certa dificuldade. O Bragantino consegue ter ali algum domínio no segundo tempo. E o Galo, quando o Bragantino exerce esse domínio, o Galo demora também para entender o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, pratica esse estudo no adversário para retomar esse domínio. E ele fica muito claro para todos, sobretudo no final da partida, quando o Galo teve a oportunidade de fazer até muito mais gols. Então, aí eu acho que a gente pode perfeitamente falar que foi também algo de um time muito maduro, muito lúcido, que estava o tempo inteiro tentando entender o que estava fazendo o seu adversário e como eu posso jogar diante desse adversário, né? Então, eu acho que as orientações para o jogo foram importantes, né? As reações que aconteceram dentro do jogo foram importantes. A maneira como o Galo conseguiu lidar com a imposição de problemas colocados pelo Bragantino, né? Foi um jogo diferente, que o Galo teve menos posse de bola, em que o adversário incomodou porque jogou de forma diferente do que vem jogando outros adversários do Galo, mas a equipe conseguiu dar uma resposta extremamente positiva. Acho que, nesse sentido, foi muito válida essa vitória também por causa disso. Por a equipe do Galo conseguir superar desafios diferentes, impostos em campo pelo seu adversário. Então, estou muito feliz com essa vitória. Quero muito que o Galo consiga progredir no Campeonato Brasileiro, chegar à frente da tabela e ganhar um título importante nessa temporada aí, né? Que seja do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil ou até mesmo de Libertadores de América. Precisa ganhar um título grande até para premiar esse começo de trabalho. Esse trabalho é muito bom do Gabi Milito, da Comissão Técnica do Galo, e também para premiar os ares de renovação que a gente começa a perceber na cidade do Galo. Muito interessante, muito bacana essa vitória. Não era fácil vencer Bragança Paulista, né? E o Galo conseguiu, com um time alternativo, uma vitória numa caixa complicada, uma vitória importantíssima, que fez a equipe subir na tabela do Brasileirão. Tá bom, meus amigos? É isso. Muito obrigado. Gostou da análise? Se você puder e quiser, deixe um valeu demais aqui para dar uma força para a gente, né? Para o canal. Ou então mande um Pix, né? Aqui no comentário fixado eu vou deixar a chave do Pix para você enviar qualquer valor, tá, meus amigos? Você vai encontrar lá o nome do André que é a Vax, que é o cara que paga as contas aqui do canal. É o meu amigo que paga as contas do canal. Não se assuste. O Pix virá para o canal. É muito importante para o trabalho. Tem gente mandando Pix de 69 centavos aí, né? De 24 centavos, né? Isso não para de acontecer tudo bem. Pode continuar mandando. Se de repente... Já pensou? Mil torcedores do Galo mandam Pix de 69 centavos? Né? Ajuda bastante o canal. Não tem problema não. Mas se você realmente puder dar uma força aí, mande qualquer valor que ajuda muito aqui no trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final. Tchau.